Música Estou passando Aí tá falando Corte do jaco portando essas grifes Minha nossa autraia e ela sabe Crucuro de lu no boné da camisa Quando eu não sou de versatility Fêne no pé, calto no balão Joga mais ainda sua vida Ch«es e só brota atrás da Jack Chinta com lança da maçã no bairro Ela jogando para a tropa Todo meu mano parar postura Todo meu mano de naique no pé Quem vem já fala o pique é avançado Sempre chamando a atenção das mulheres Sabe que o da cor é o mais abusado Não pode falar o que tu quiser Mas eu é otário, eu tô despreocupado Ouro, joias, meus manos Todos rodeados na mar Rola no mundo Não sabiam andar aqui só Para fiel e afetado Sem curva De a liberdade pros irmãos Eu tô com meu mano cantando Uma nota beat no banco do carro Mas nunca uso quem d'água Minha tropa tem sangue na sola do tênis Mas cara, antes quem vai lá Tá rendendo agora Mas isso não cola com meus aliados Escreve um livro, conta a nossa história Nós vem de um tempão, nós não tá embalado Se liga na glaquemente maquinada Olha, filha da égua Mão, dois, dois Tá falando de chão, se não fosse nada No pente tem munição letal Tá valendo? Sem expressão, sempre cara de mal Doutrinado Pra mídia a vivência é ilegal Tô com tem black Dot tá na bag Dos fino reflete Isso é normal Cara dele, não vai falar Aumento no flag Sai pra cara de queda, sai pra cara de queda Conta assim Tô com os manos todos rodeados na mar